Carol, vai começar! Agora! Olá, malta, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Razer Mais. Como é que? Porquê que estás assim? Queres brincar, não? Oh pá, não sei, acho que eu não estou desconfortável, eu estou desconfortável na boca. E isso faz-te ficar com os braços assim? E estás a revelar de ir no meu movimento corporal. Se calhar é melhor explicar-te porquê que estás desconfortável na boca, porque fica estranho. Eu fui pôr o aparelho. Eu fui pôr o aparelho, à empresa, aqueles invisíveis, sabe-me? Acontece que é o primeiro dia que eu estou a usar o aparelho e esqueci-me do aparelho em casa. Vai correr tão bem isto. Mas é que, imagina, estou-me a morder, a mim prova, porquê que estou a ficar com alguns... É, ter aparelho, normalmente, ou seja, esqueci-me do aparelho em casa, da parte do plástico, não é? Como se chama? Do próprio aparelho. Mas estou com os attachments em vários dentes, de cima e de baixo. Sabes? Então estou, tipo, a ficar com o meu primeiro dia, primeiras 24 horas, estou a ficar assim... Reventada. Imagina, é muito pior o aparelho normal. Mas é que é mil vezes pior o aparelho normal. Já fiz o aparelho normal há anos e anos e eu... Nunca mais me esqueço. Isto é muito... É melhor, mas é estranho que por vez não consigo fechar a boca e parece que não consigo falar direito. Não sei, não é uma coisa esquisita. E não estou com o aparelho, só estou com os attachments. Mas os attachments ocupam muito espaço na boca. Sabes? Quando tens coisas que ocupam muito espaço na boca. Vejo que é estranho. Pronto, está muito estranho. Tu é que estás habituada a isso agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pronto, é isso. Mas assim, a questão é, eu já tinha usado aparelho, estávamos a falar agora, eu já tinha usado aparelho há três anos. Sim. Estou usando aparelho há três anos? Três anos. Não, quando? Sei lá, quando. Mas também não sei, já foi mais tempo. E eu já usei aparelho há três anos e sofri horrores com o aparelho porque eu tinha os caninos no nariz. No chão da boca, lá ao pé do nariz. Então tiveram-me abriu-se a da boca, desculpe, óbvios, sensíveis, tiveram-me abriu-se a da boca e colar brackets nos caninos. Que nojo, pá. Brackets nos caninos que estavam ao pé do nariz, entendeu? E depois todos os meses eu ia lá ao dentista puxar, porque eles ligaram com, colaram brackets aos meus dentes e ligaram com ferrinhos até ao aparelho. Então todos os meses eu a sangue frio ia puxar o ferrinho que ia puxar o... Sabem? Pronto, whatever. Eu odiei a expressa de usar o aparelho. Odiei. E também andei 3 anos com ele. Portanto, tu desde muito nova que já estás recalcitada. Eu, é, eu muito nova que sofri na boca. Desde nova que sofro. E agora, por opção própria, iniciativa própria, decidi pôr estes aparelhos invisíveis. Porque tens os dentes tortos. Porque eu não sei quanto a ti, mas eu não uso, nunca usei. A contenção que o dentista sempre disse para usar todas as noites, eu nunca usei. E, portanto, às vezes era a primeira semana se calhar para achar a piada, depois comecei a achar que me babava demais, então me tirei. E nunca mais usei a contenção, conclusão, meus dentes estão a ficar todos sordos. Todos estão a ficar todos sordos. Meus dentes estão a ficar todos sordos. Não, mas no raio X também. No raio X. Ou seja, o que me incomodava a nível estético era este, o dente à frente estar a ficar em cima do outro dente à frente. Porque, a dentista já me tinha dito várias vezes que ia piorar. E eu tenho notado de piorar. Tenho notado que está a piorar, não estou a falar bem. Tenho notado que está a piorar. E eu pensei assim, bem, enquanto agora não está se tão mal, vamos já corrigir antes que fique pior. Porque depois também demora mais tempo porque agora vou estar tipo meio ano de aparelho, que é pouco, não é? Pronto, se eu atrasasse, se calhar ainda ficava mais tempo que eu falasse. Se continuares a não usar. Exatamente, pronto. Mas, assim, nunca mais me vou esquecer. Foi só a única vez hoje que me esqueci. Eu tirei para comer as papas de aveia e depois não me apeteceu pôr. Pronto, mas eu já vou pôr, mal chega a casa. A médica, a doutora, estava-me a pôr os atatos, eu já estava a pensar o que eu estou a querer fazer, porquê que eu escolhi isto? É que fui voluntário. Não foi involuntário, fui voluntário, não foi obrigado. Sabe? Porquê que eu estou aqui? Não só seis meses. No fim do verão, exato. Faço o verão inteiro da parânea, que é ótimo. Falar em verão, este fim de semana começou o verão, fomos finalmente para a praia, a minha cadeira finalmente saiu do carro, do armário, do armário, amei. Estava a ganda-dia. Ganda-dia de praia. Estava a ganda-dia de praia. Saudades do que a gente não viveu. É que às vezes eu só preciso ter esquecido que está em abril. Mas foi o primeiro fim de semana acho que foi o primeiro fim de semana de verão. Foi. Foi o primeiro fim de semana? Não, não foi o primeiro fim de semana de verão, já tivemos, mas não foi o fim de semana de praia. Não foi, mas fim de semana de verão só tivemos para em fevereiro, não foi? Ou em janeiro, pois, rei, que não íamos lá praia. No caso, até viemos de rio, mas pronto. tínhamos muito de filas. Gostamos. No sábado então nós gostávamos bastante de filas. Mas já tínhamos comentado aqui que nos festivais de verão, não foi aqui se calhar, mas foi quando estávamos na casa. Na nossa vida? Sim. Não, no podcast, mas não foi aqui na América, que estávamos sempre em filas. Não, nos festivais estivemos sempre em filas. Sim, sim, estamos sempre em filas. Portanto, estamos sempre em filas. É pejorado, mas não há força coisas nos filas. Não, mas no caso da Ponte não era. No caso da Ponte. Neste caso não. Por acaso era, no caso da Ponte era um dia inteiro de felicidade. Exato. Era isso que estavam a fazer no final. Sente que é, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para vir. Uma hora e meia. Eu demorei uma hora e meia a chegar à praia. Isso é isso que demoras muito tempo. Eu demorei uma hora e meia a chegar à praia. Eu demorei 50 minutos. No sábado? Sim. E para voltar? No domingo? No domingo eu demorei uma hora e dez. E dez? Mas foi porque bem fica. Mas já viste a quantidade? Mas fora, eu adoro as praias, nós fomos para a costa da Campariga só para contextualizar. Eu adoro as praias da costa. Adoro. Praia, espetacular, amei, está amado, faço o caminho, está tudo bem. Mas racionalmente, é tão estúpido demorares uma hora a chegar à praia uma hora, uma hora e meia. Não é. Ora bem, não é estúpido se tu fores tipo, já dá, para a comporta, para praias, sabes? Pois, da costa bizantina. Mas nós cada um demoramos ao mesmo tempo se fomos para exercícios. Mas bem, fomos à praia, nunca fomos tristes. Nunca fomos tristes. Água estava boa até. Água estava boa. Ondas, fomos afogadas. Mas sabe se é que me deixa mais forte do que eu? Vamos com uma onda dupla. Ai, horrível, já dei uma camalhota. Ai, horror. Sabe quando vem uma onda? Esse aqui vem uma onda. E vocês lembram os olhos da primeira e já vem a segunda. Não, elas estavam uma em cima da outra. Estavam coladas? Nem deu tempo para erguer. Não, tu ou mergulhavas ou mergulhavas. Ou mergulhavas ou não. Sim. E depois mergulhavas duplamente. Sim. Porque eu ainda dei uma camalhota e tudo. Mas foi muito divertido. E depois quando viemos ao de cima, quando viemos todos ao de cima. Ai, como é que se diz? Viemos todos ao de cima. Não, é quando viemos. Ok, mas vou dizer. Mas quando viemos todos ao de cima é cada um mais descabelado que o outro. É aquelas... Mas olha, por acaso eu vi aquelas, porque ainda não está, ainda não está, ainda não estão nas salas na praia. Pois não? Não, porque o balneário ainda não abriu. Mas estão aquelas carrinhas tipo de urgência. Urgência. E passaram-me para aí três vezes. E eu estava a ver e houve muitos afogamentos. Não é que eu estou? Pois eu também me afoguei. O que foi? Só um afoguei e tive para eles. Não é assim, aquela onda estava intensa. A corrente estava forte. Está bom. Ora, mas estava muito bem. Foi muito bom. Nunca fomos tristes, finalmente. Horário de verão também amamos. Era isso. Mais do que a felicidade de ter ido à praia no fim de semana foi o horário de verão. Que já não é de agora, não é? Sim. Mas a pessoa é mais feliz nesta altura do ano, não é? Mais feliz. Chegas às oito da noite e ainda está a luz. Não, e mesmo neste fim de semana à noite estava muito bom. Não estava frio. É aqui que, por acaso, é nesta altura do ano que os psicólogos começam a ter um decrescimento de comente. Achas? É. É a vitamina B? É como a nossa amiga psicóloga diz, é os drop-outos. Drop-offs? Drop-outos. Os drop-outos começam a vir agora. Os drop-outos é quando um paciente deixa de ir. É alta ou alta? Começa o horário de verão. comecei a ficar balnear, tens alta ou alta? Sabe? Mas é porque se sente curada ou porque não tem disponibilidade? É essa verdade que eu não mexer. Não, não, não. Sentes-te curada. Não te sentes curada, às vezes. Às vezes eu vou a pedir alta. Não é? Mas claramente que não posso. Mas não. Porque, efetivamente, tenho muitos problemas psicológicos. Mas neste horário de verão não te sentes logo melhor? Ou ainda não? Também só passou uma semana? Sim, só passou um vídeo de semana. Sim, não, mas uma pessoa sente-se mais motivada para viver. É, mas é verdade. É bom. Mas aí em maio se calhar já estás a pedir alta, não? Alta ou alta, se calhar vasas. Vais indo. Vais indo. Pois eu digo. Pois eu digo. É tipo, é a mesma coisa que... Olha, que ir ao ginásio é a mesma coisa que a depilação uma pessoa só se... Depilação de laser e as outras depilações, não sei bem. As pessoas só se lembram Quanto ou quase? Quando, tipo em abril. Que é quando começa o sol, começa o bom tempo, horário de verão. Ah, tem aqui pelos, vamos tirar. Ou, ai... As unhas dos pés também, só se podemos agora. Coitadas, as renegadas vão nem doido. Eu sou claramente time que não faz as unhas dos pés. Ah, eu não. Eu passo de um verão ao outro sem fazer a unha dos pés. Agora já estou a começar a fazer. Ficas com a francesa, não é? É, é a chamada brasileira. Que é o crescimento, o crescimento, o crescimento, o crescimento. Mas, portanto, vai ficar e ficar a francesa multicolor. Eu acho feio, mas também como ninguém põe os pés. Só é que vejo. É? É. No inverno, agora já estamos no verão. Então, que começa em Abril. O ano passado é o nosso verão, como é o Márcio. Pronto, faz-se as unhas dos pés também. Depois as pessoas também reparam que têm solito e marcam todas as drenagens e as ruadeiras de frequência. Ou seja, deixas-as ir ao psicólogo e passas a ir à estésica. Porque uma mão lava a outra, não é? E é um equilíbrio ao nível financeiro. Girls' mad. Girls' mad. Girls' mad. Começa a horário de verão e é tipo, pá, já não preciso terapia. A minha terapia começa a ser, não é? A drenar. A autocuidado. Também é uma trepa. Sim. Muito. Pronto, nunca fomos três, seis, fim de semana. Ah, e não contámos uma coisa. Fomos ver um filme ao cinema. Fomos. Acho importante mencionar. A cara, algum queria mencionar isto. Porque tinha medo. Depois, de repente, as salas de cinema ficassem cheias. Pronto. Calma, Helena Coelho. E dizer que fomos ao cinema. Como é que chama o filme? Uma Vida Singular. Uma Vida Singular. E gostámos muito do filme. Só que, já falamos do filme. O que é que difere a sala de cinema que nós fomos? Vamos ao Ubo. Não sei se vocês já foram à sala de cinema do Ubo. Mas chegamos ao nosso sala de cinema do país, inclusive. Certo. Inclusive, fomos a semana passada, vamos neste, vamos na próxima, vamos na seguida e vamos todas as semanas. Sim. Porquê? Porque as cadeiras viram cama. Total. Amei. Amei. Tem dois botões. Um para a frente e um para trás. Aquilo só falta fazer massagens. Ah, é tudo. Sim. E se calhar até tem lá um botão que nós nem vimos. Depois estava muito escuro. Vamos ver. Agora vai para a próxima. Mas quando se carrega num botão para ir para trás, aquilo começa a inclinar e as pernas começam a levantar. É. Portanto, ficamos mesmo ali. Deitada. Fica deitada a ver um filme. A camadinhas. É bom para dormir. Eu não adormeci. Só faltava uma mantinha também. Só faltava uma mantinha. E tem também uma mesa para pôr as pipocas. Uma mesa mesmo. Tipo uma mesa. Amei. E tem que eu reparei. Nós ficámos. Normalmente, o cinema são todos separados pelo aquele braço da cadeira, não é? Para tu pôres a bebida. Sim. Que tem aquele braço para a bebida. E eu reparei que aquilo tem. Nós também ficámos separadas por esse braço. Sim. Mas tem camas de casal. Mas tem camas de casal. É verdade. É verdade. Ou seja, há dois lugares. Os lugares são aos pares. É. Portanto, tens camas de casal e depois é separada pela barra. E cama de solteiro. Não, não tens cama de solteiro. É sempre cama de casal. Ah, eu também estava numa de casal. Estava. Pois, eu estava numa de casal, mas decidimos separar-nos. Ah, podíamos ter ficado numa de casal. Não, porque estava... Por acaso, não sei porquê. Pois é, eu não sei. Porque eu não como as pessoas. Não como pipocas, mas... Sim. Pois. Pronto. Mas conclusão, há camas de casal, então. Ou seja, não tem braço a meio. Vocês podem ver um filme, mas de forma mais próxima. Numa cama. Numa cama, exato. Exato. Pronto. Eu não era a próxima, podemos lá uma mantinha. Podemos, mas chegamos no de casal. No de casal. Que é pôr a mantinha. Ora, foi a primeira vez que eu pedi pipocas salgadas no cinema e eu amo muito mais pipocas salgadas. Eu não sei porquê que eu continuo a pedir pipocas doces. Por acaso, eu pedi pipocas doces, mas eu não posso comer pipocas. Sim, não podes comer pipocas. Porque... Não sei porquê. Não podes comer pipocas. Eu já não sei. Coisas estranhas. Eu caio mal. Caio mal. Fico mal da barriga. Sempre com pipocas. Inclusive? Inclusive é verde. Vai até a bilis. Sim. É vomitar até a bilis. Quase duas mil as pipocas. As salgadas também, tu acontece isso? Aconteceu uma última vez em tua casa. Ah, pois foi. Verdade. Pois. Também não está diagnosticado, também não sabemos, mas eu evito comer pipocas. O filme foi super giro. O filme muito giro. Claro que chorámos. Eu virei-me para cá, elas diziam, ora lá, nós não conseguimos ver outra coisa hoje em dia sem ser filmes para chorar. Mas eu não estava a contar. Eu choro em todos os filmes e todas as séries, pá. Eu não estava a contar. Eu também não estava a contar. Claro, aquilo é, também não vamos estar aqui a dar spoiler, mas só para resumir, é a história verídica, e tudo que é histórias verídicas eu já comecei a chorar, é a história verídica de um senhor, é na altura da Segunda Guerra Mundial, e é a história de um senhor que conseguiu salvar centenas, não vai haver nada que dizer muito, mas centenas de refugiados. Ah, refugiados. Ah, não vivemos como que eu. Não, tornou-os refugiados. Enganei-me. Ah, eram crianças. Eram crianças. Ficaram refugiados. Pronto, enganei-me. Pronto. Vão ver. Mas é muito giro. Vão ver porque a cultura é segura. Exato. É isso. E não vão ao vivo. E agora, temos de arranjar um filme para ir esta semana também. Já arranjei. Qual é? Não digo. Ah, diz. É o Demi e o Enaldo. Vai estrear agora esta semana? Já estreou, foda-se. Ai, já estreou. E na semana passada te diz, é pá, foda-se. Mas tu ontem disseste lá alguma coisa do filme, eu achava que não tinhas estreado. Então já tens mais um filme para ver esta semana. Pronto. A mãe está amada. Pronto. Pronto. Diz. Adoro como a Mariana tenta sempre fugir. Porquê? Ao tema, vamos fazer um pequeno update. Faz cultura é segura que neste momento é que se fala sobre o público. Vamos falar do update do leite. Até porque. Mas é todas as semanas. É a última semana que falamos disto. Não, não é. E depois só falamos quando houver mais novidades. Claro. Fogo é que se não todas as semanas, vocês também se cansam, não é? Mas tu diz só, tipo, podes já dizer tal, tudo ok. Ah, mas as pessoas cansam, Mariana. Mas imagina, se houver novidades, imagina, se houver um gol, eu aviso. Se houver um afastamento, eu aviso. Está bem, mas eu estou-me a cagar agora para o que é que tu vais avisar. Porque eu fiz uma sondagem ao redor das nossas seguidoras que ouvem o podcast. E elas têm aqui algumas perguntas para te fazer. A Carol disse assim, de repente recebi uma mensagem, porque assim, nós partilhamos a conta do azedemais.pod, é assim, não é? Partilhamos a conta do podcast, que é ultra secreta só mesmo para quem é o podcast, sabem, que já vai nas mais de duas mil pessoas. E de repente recebo uma mensagem da Carol a dizer, não vais ver os stories, ou vai ver o story, mas não leias as perguntas. E eu, ai, fui ver o story e é esta gaja, que não tem outro nome, a dizer, façam as perguntas que quiserem fazer à manhã, que eu faço no podcast. E eu, olha agora, estas horas... Claro, porque eu estou, porque eu venho aqui, eu venho aqui em representação. Recebos. Pronto. Não sei de quem. Nem de quem. Das nossas seguidoras. Pronto. E então eu não li as perguntas. Só para avisar. Portanto, tem muito cuidado com o que faço, porque já não estamos a jogar jogos de batatas fritas, picantes, e portanto, não tens de me lixar. Não te vou lixar. Nós somos amigas. São perguntas queridas. Ah. Acho que as seguidoras são o quê? Não, são queridas. Não. Pronto. Pronto. Então é assim, a pergunta que mais fizeram, estamos a dizer que são pessoas que ouvem o nosso podcast, mas a pergunta que mais fizeram são pessoas que não ouviram o nosso podcast. Ah, então. Porque a pergunta que mais fizeram de todas foi, como é que se conheceram? É assim, nós não fizemos um momento para isso, mas dissemos no episódio anterior. Já dissemos algumas vezes. Não, dissemos no episódio anterior. Foi só no episódio anterior. Foi só no episódio anterior. Foi, mas foi. Mas perguntaram como é que se... Perguntam como é que... A maior parte das pessoas perguntam como é que se conheceram. Mas eu percebo essa pergunta, sabe? Porque nos consultórios amorosos, a maioria das vezes... A maioria das perguntas é, onde é que se conhece esse rapaz atualmente? Pronto. Foi. Mas tu vais responder aquilo que toda a gente responde, que é? Amigos de amigos. É, é, é. Foi. Por acaso foi. Caso do acaso. Pronto. Foi no almoço de aniversário. Tivemos no almoço de aniversário. Eu e a Carol fomos. Não conhecíamos a maioria das pessoas. Conhecíamos a noiva aniversariante. E não conhecíamos a maioria dos amigos. Só conheciam os pais das outras pessoas. Pronto. E surgiu. Ele era uma dessas pessoas. E surgiu. E eu nem liguei nenhuma no almoço. E à tarde também... Depois fomos para o rooftop. Foi aquela festa que nós vos falámos que durou até de manhã. Até o dia a si, na verdade. Nem liguei nenhuma ao almoço. A Carol conheceu comigo também. Para variar. Temos fomos juntos. E pronto. Foi no almoço de aniversário. Pronto. Depois outra pessoa perguntou assim. Se tem amigos que também não têm defeitos. Se ele tem amigos que também não têm defeitos. E solteiros. Não sei. Não sei, mas vou averiguar. E eu ando a tentar averiguar. Pronto. Se alguém tiver a ouvir o palco. Pergunta aqui. Também tem amigos giros para elas? Giros tem. Agora. Solteiros. Estão para elas? Solteiros. E se querem namorar. Depois há isto, não é? Porque malta, nada mudou. Muitos rapazes não querem compromisso. Pronto. Uma diz. O deito da Mariana que arranja um deito para a Carol. Ok. Mas ele já ficou incumbido a essa tarefa e não arranjou. Exatamente. Não. Ele está incumbido a essa tarefa. E eu também, indiretamente, estou incumbido a essa tarefa. Vamos arranjar. Um amigo que assim é fixe. Que assim podemos... Não é? Assim estamos em família sempre. Sim. Perguntam-lhe se fisicamente é o teu tipo. Tu podias estar a responder a isto por mim, porque tu sabes as respostas todas. Mas eu acho que aqui, eu não estou a ler a maior parte, porque a maior parte nós já respondemos noutros episódios. E as pessoas estão em prestar atenção. Exatamente. Então, fisicamente... Fisicamente não é nada o meu género. Absolutamente nada. Mas, acho que é muito melhor do que o meu género. Sabem? Não vou explicar. Imagina, normalmente... Não é que eu tenho um género, mas normalmente... Estás-te a rir? Estás-te a rir com esse sorriso de rata? Estou-me a rir das perguntas. Estou aqui. Mas já dá-se que concordas comigo. Imagina. Tu tens um género? Tenho. Mas é que... Há uma cena que é diferente. Imagina, eu acho que não tenho um género, mas atraio um determinado género. Eu também, é os merdosos. Estou a brincar. Mas acontece isso ou tens um género? Tipo, gostas de um rapaz assim, assim, assado, ou geralmente atrais esse rapaz, nem sabes porquê? Se calhar é a mesma coisa, não é? Não sei. É que imagina, eu não tenho um género. Eu acho que não tenho um género, mas tipicamente atraio um determinado género. Que são rapazes... Não sei. Nem sei bem qual é. Mas ele não é bem o meu género, porque ele é vibe tipo mais surfista, mais, sei lá, é super alto, vibe mais surfista. É um 10 de 10? É muito gato. É um 10 de 10? De quê? Fisicamente? Pergunta aqui. É um 10 de 10? Sim, vou dizer que sim, não é? Que agora também fica mal dizer que não. Pronto. Pois perguntou. Pois já estou a encontrar de feitos. Calma, está bem. Ah, estou esperando aí. Estou esperando aí. Aqui perguntam se a Carol aprova, aprova. Estou gostando de dizer. A prova. A prova, pergunto aqui várias vezes. A opinião da Carol sobre ele. Então, opina. Não deixas a opinião, só dizes que aprovavas. Sim, aprova. Também não me deixas a opinião a mim. Mas, claro, estou-te a perguntar a opinião. Não, mas eu acho bem. Mas já disse aqui. Acho que ele é querido contigo, é simpático. O que eu digo é mais? Ele trouxe-te algum presente da viagem? Perguntaram isso. Perguntaram? Perguntaram isso. Perguntaram? What the fuck? As pessoas estão uma mateta. Isto é assustador. Só para avisar. As mensagens que eu tenho recebido, é assustador. Trouxe uma bolseira. Não, para isto. Ai, trouxe a bolseira da amizade. Bolseira da amizade. Ora, se calhar é da amizade, não sei. Ai, mas assim. A pergunta que não quer calar. Onde é que ela conheceu o leite? É para uma amiga. Ora, há aqui uma que diz assim. Não é uma pergunta, mas falares que se conhecem apenas há dois meses. Sim. O tempo para mim é relativo. Sim. Desculpa, ela disse só o tempo. Não disse o tempo para mim. Disse o tempo é relativo. E foi assim. Fala por mim. Conheci o meu namorado como amigo. Começámos a andar. Passado dois meses, pedi o meu namoro. E já lá vão dois anos. Mas eram amigos, ou não? Sim. Está bem, não interessa. Já lá vão dois anos. Sim. Tinha receio. Não, nunca foi. Ai, desculpa. Tinha receio que não resultasse. Mas quando sinto, sinto muito. Se é para ser, é valer. Pronto. Se é bom, vale arriscar. O amor é sim. É ou não é? Adoro-se. O amor é sim. Pergunta, o que idade é que tem? Queres dizer? O que eu não quero dizer? Não vale a pena dizer. Para o que é que é prestigioso? Como é que o menino lida com toda a exposição da fama da Mariana? Está... Olha, lida muito bem. Pelo menos para já. Também passou pouco tempo. Mas lida super bem. E é uma... Olha, e acho que foi das principais coisas que me atraiu e que me chamou a atenção e que, sabes, que me fez querer conhecê-lo melhor, etc. Porque ele é tão simples, tão leve, tão descomplicado, que ele está-se a marimbar. Se eu sou canalizadora, se eu sou... Se calhar se fosse canalizadora eu não olhava para ti. Não, não. Porque eu era igual. Até que tinha as razões. Eu era igual. Mas das novas seis era canalizadora. Ou seja, ele está-se a marimbar se eu sou canalizadora, se eu sou advogada, se eu sou piloto de aviões ou se eu sou influencer, criador de conteúdo, apresentador de televisão, seja o que for. E por isso, isso foi uma coisa, sem dúvida nenhuma, que eu gostei logo desde o início e que me atraiu e que me deu vontade de conhecer, porque acho que é mesmo, e já falámos aqui várias vezes, inclusive é com o André, que para muita gente, para muitos rapazes, é um turn-off secreto de conteúdo, é um turn-off a parte da exposição e ele lida bem com isso, ele está-se a marimbar, ou seja, ele disse mesmo, ele disse assim, eu disse, olha, não sei, quando nós contávamos aqui o primeiro date, e eu disse, olha, desculpa, não sei bem qual é o limite, e ele disse, opa, é a tua vida, podes falar o que tu quiseres, desde que não digas o meu não. Ou seja, é a tua vida, faz o que quiseres, e portanto acho que se houver aqui respeito e limites, e lá está, mais uma vez, como nós dizemos em todos os episódios, uma boa comunicação, tudo se faz, pronto, e ele é fixe. Bom, então podemos considerar isso uma green flag, é que também perguntou aqui green flags. É, acho que é uma, sim, foi diferenciado. Foi, sem dúvida, uma green flag. Outra green flag para mim, com ele, foi quando eu demoro horas a responder, sou péssima a responder a mensagem, sou mal, em toda a gente, a base não é diferente. Então, demorei, tipo, primeiro dia a falar, primeiro dia, estreia, e demorei mais seis horas a responder, e eu, tipo, como era uma estreia, eu pensei assim, bem, estreia antes, vou só pedir desculpas. Olha, um, desculpa, leve, tipo, olha, desculpa lá, andei a mil, desculpa lá, só responder agora. E a resposta... Eu também uso leis. O quê? Andei a mil. Andei a mil, só consegui responder agora, tipo, seis horas depois, não é? E a resposta dele foi, por amor de Deus, não tens de pedir desculpa, cada um responde quando puder e quiser, tranquilo. E eu, amei, está amado. Mais, check. Mais outra green flag, sei lá, mais green flags, não é? Trata-me super bem. Depois outra green... Quer dizer, isto não é bem uma green flag, é mais, tipo, uma qualidade. É assim meio, tipo, de vibes, tipo, maluco, tipo, ah, apetece-me fazer isto, vamos. Sabe a ver? Tipo, assim, meio inesperado. Eu gosto de pessoas assim. Inesperadas. Inesperadas. No bom sentido, de preferência. Olha, qual é o signo dele? Isso é importante, já falámos aqui... Capricórnio? Capricórnio. Capricórnio, já falámos disto, mas não sei se o signo de cópia. Pronto, há bocado estavas a dizer... Deixa-me só ver, tem aqui mais alguma pergunta. De jeito... É bom que ele não ouve este podcast. Aqui, há bocado... Nenhum amigo dele não ouve este podcast. Aqui, há bocado, estavas a dizer... Aqui perguntam se ele, afinal, já tem defeitos ou não. Se há alguma red flag que já detetaste, senão... Não, red flag nenhuma. Defeitos há de ter, como toda a gente tem. E já... Ele é resmungão, falámos nisso ontem. É resmungão e não tem... Não, mas comigo não... Sabe, comigo não... Nunca foi. Portanto, ainda não há grandes defeitos, na verdade. É só uma pessoa normal. Só uma pessoa normal. Pronto, depois fazem aqui uma pergunta que é... Quero saber se a Ana do Tarot acertou e a Carol conheceu o amor da sua vida no mês de Março. Muito bem. Mas espera, mas antes disso, tenho outra sobre a Ana do Tarot. Sim. Que é mais direcionada para ti. Eu estava só a responder. Sim. Que diz... Se o date correspondeu ao que a Ana do Tarot disse, quero reajustar as minhas expectativas. O que é que a Ana do Tarot disse? A Ana do Tarot disse que eu ia começar a namorar no final do ano, não foi? Eu não... Ok, vamos então aqui ao tema da Ana do Tarot. Já terminou, sim. Interrogatório. As perguntas foram um bocado nesta vossa. Pronto. Já se... Obrigada pela vossa contribuição. Gostei muito. É que da outra... Adorei também. Deixa-me ver. É que da outra vez, vocês... Vocês não, mas uma ou outra seguidora lá no perfil do podcast disse, ai, não houve novidade nenhuma. Como assim não houve novidade nenhuma? Vocês querem saber o quê? Mais. Pronto. E agora já tenho aqui várias coisas. Elas queriam saber outras coisas. Eu é que não te pergunto, é porque eu sou tua amiga. O que é que elas diziam? Não vou dizer. Tipo o quê? Eu não respondo, mas tipo o quê? Tipo, se já conheceu os teus pais... Ai, não. Ok. Não, eu respondo. Ai, não. Se já houve consumação, quando é que foi o primeiro beijo... Perguntar-me essas coisas. Elas são muito entrametidas. São. Mas um dia, se isto correu bem, vamos fazer todas as figas que sim. Ele vem me substituir um dia. Substituir não, mas pode sentar-se naquela cadeira e ele que fala o que quiser falar. Agora, então eu falo um tema muito importante que é Ana do Tarote. Que é um tema muito importante. Gosto muito, é? Um beijinho de Ana. Se não estiver a ouvir, não vai estar. Mas se não estiver a ouvir. Perguntaram-te isso. O amor da Carol apareceu em Março. Não. O que é que tens a dizer? Já não tinha aparecido quando passaram. E a Ana disse. E a Ana disse. Nós estamos há bastante tempo a falar sobre Março. E a Ana disse. Ah, eu não vejo o tempo. O tempo é relativo. Como a outra. Exato. O tempo é relativo. Vou ter este Março ou outro Março. Posso não acertar no ano, mas costumo acertar no mês. Pronto. Também não foi este. Eu já tinha dito. Também não foi este mês de Março. Portanto... Há de ser no mês de Março chinês ou assim. Não sei. Quando é que é? Não sabes. Não sei. Não acertou-me. Então quando é que é o mesmo Março chinês? Não sei. Nem sei se existe isso. Qual é o mesmo Março do Níveis? Será que é o mesmo Março? Aquelas que estão aí. Aquelas que estão. Dois que ficam no março. Pronto. Não sei. Portanto, a questão que se coloca neste momento é... Sabe-me perder esta pergunta? E eu estou desacreditada da Ana. Desacreditada. Não é da Ana. É do Tarot. Não. Desculpa. É do Tarot. Não. Do Tarot. No geral. Sim. E eu sempre estive. Carol. Não é Carol. Tu tens de admitir que acertou em algumas coisas e de forma assustadoramente real. É verdade. Sim. Isso é verdade. Pronto. Mas há aqui um ponto importante que eu descobri. Que eu sou destas coisas. Então. Então vamos. Que é o Tarot faz-se para aquele momento específico da tua vida. Para o presente. Para o presente. Ou seja, aquela pessoa que está ali, a Carolina, que está ali naquele momento, naquele dia de trabalho, naquela zangada ou não zangada, feliz com a vida ou não feliz, independentemente das perguntas que vais fazer, as cartas vão sair-te se tu continuares com aquela vida. Ok. Não sei se faz sentido. Ok. Tipo, ou seja, se aquela, tu tens sempre o livre-a-viso, o que já falámos. Se tu não ativeis daquela conduta. Exato. Se tu continuares. E é mais ou menos, eu acho que é assim, e é mais ou menos por um período de tempo. Mas tu mudaste alguma coisa. Que ano? O que estás a dizer é que, por exemplo, se eu mudar alguma coisa radicalmente na minha vida, pode mudar totalmente o rumo das cartas. Não, eu não mudei nada. É isso que eu te ia perguntar, se tinhas mudado alguma coisa. Não, porque a Ana também não voltou a dizer que nem mais. Não disse. Pois ela também, é melhor ela que ela, mas ela não diga mais nada. Se mais lhes sai da boca, tem toda a gente a cair em cima dela. Não, mas vamos. Sim, mas sem ser o mesmo. Ou seja, eu acho que é uma questão, o Tarot acho que é uma questão mais atual. Sim. Ou seja, para uma situação atual. Mas que nós perguntamos muito sobre o futuro. Sim, mas é um futuro próximo. Mas que depois depende da nossa liberdade e do nosso livre-a-viso. Sim, mas é um futuro próximo. Ok. Não é? Sim. Para mais. Ok. Acho que eu não percebo nada. Eu fui estudar. Mas imagina, eu sempre fui e acredito muito no Tarot e no Universo de Nascimento. Acredito, gosto de acreditar também. Não sou fanática de tudo, digo a minha vida, sem pensar nisso. Mas gosto de acreditar em alguma coisa, sabes? Então gosto de acreditar. Então sempre fui, tu sabes. A Ana e outras pessoas que já nos fizeram Tarot, etc. Dizia alguma coisa e nós... Mas é que eu acho que isto é geral. Nós tentamos sempre encaixar. Mesmo quando estás a ler o horóscopo. O foco de horóscopo. Tipo, quando estás naquelas aplicações do Universo. Tu tentas sempre encaixar a tua vida ao que lá diz. A tua realidade, sim. A tua realidade ao que lá diz. E depois... Ah! Não, mas não. Só adaptaste, sabes? Tipo, só um bocado geral. E tudo o que a Ana dizia, etc. Sempre me fez imenso sentido. E a Ana e toda a gente que nos faz estar, oi, que lê as cartas, etc. E porque eu tento sempre encaixar. E agora, eu, que sou essa pessoa que acredito sempre e que tento sempre encaixar, estou a ficar um pouco desacreditada. Porque ela disse-me uma coisa que não aconteceu e que nunca vai acontecer. Sim, mas depois houve outra pessoa que te disse... Em relação ao amor. Sim, mas houve outra pessoa que depois te disse, desconstruiu-te isso. Outra pessoa que leu as cartas e que disse, olha, acho que não é assim. Pronto, verdade. Depois, a Ana disse que eu ia começar a namorar no fim do ano. E a minha questão aqui, que se impõe é... Que ano? Eu ia começar a namorar no final do ano. A minha questão é, isto com este date vai durar até ao final do ano e só me vai pedir namoro no final do ano? Ou isto vai correr mal e vamos acabar as coisas? Acabar aquilo que não... Acabar. E vou ter outra pessoa até ao final do ano? Ou esquecemos totalmente o taroy as cartas e... Espera aí, eu vou tirar aqui as cartas e vou-te fazer... É a pergunta. Não sei. Sabes? É tipo... Olha, porque é que, tipo, não vivemos? Por exemplo... Não, é isso que eu estou a fazer. É isso que eu estou a fazer. Por isso é que eu estou a dizer que estou-me um bocadinho desacreditada das cartas. Ou seja, estou a ignorá-las totalmente. Não, imagina... É a minha opinião, pessoal. Não caem agora toda a gente em cima de mim, por uma vez. Mas, imagina, a questão das cartas é para te dar sempre alguma esperança, eu acho. E dá-te um conforto, não é? Mas eu sempre estive ciente que poderia não acontecer. Ou que não ia acontecer. Até porque, março do ano passado, eu fui em fevereiro, no final de fevereiro. Então, eu comecei a namorar em março. Era muito ambicioso. Mas a Ana também me tinha dito que eu ia para aí um ou dois meses a seguir. Mas pronto, agora a última consulta foi aqui, publicamente. Ela disse no final do ano. Pronto, estou-se-me um bocadinho desacreditada. Vou viver a minha vida. Exato. Porque quero querer dizer-te com este. Não, mas mesmo na altura do trabalho, não sei o que é que ela me disse, que eu até estava... Tinha-me inscrito num mostrado e tal. Sim. E ela disse que eu ia fazer e eu não fiz. Ias fazer o mostrado. Exato. Pois, há aqui várias incongruências. Mas lá está, mas pode ser isso. Sim. A questão de... Naquela altura, eu de facto estava inscrita. Exatamente. Se eu tivesse continuado aquela vida... Tu aí fizeste uma mudança grande. Ah, isto é mesmo fora da cana. Tu desististe. Tu desististe. Sim. Tu desististe. Ou seja, não quiseste fazer o mostrado. Foi uma decisão tua. Tu tomaste essa decisão. Portanto, as cartas aí já... Mudaram. Já mudaram totalmente. Já não faziam sentido. Não é? Ou seja, se tu tivesse sido depois de ter assistido, entre aspas, do mostrado, tomada essa decisão... Se calhar já apareceu outra coisa. Ela apareceu outra coisa. Acho que é um bocado por aí. Não sei se é bem assim, mas acho que é um bocado por aí. Não dúvida vão atar. Porque é que ele é divertido e conforto. Sim, é que ele é divertido. E já são dinheiro e pronto. E já acertou imensas coisas nossas. Tanto minhas e da Carol já acertou. E de outras pessoas à nossa volta. Já acertou. Não, acertem-me essas vezes. Agora, neste momento, a nível de amor, acho que não está a acertar. Pelo menos na Carol não está a acertar. Ah, não. Isso é assim. Portanto, mas tu acreditaste... Mas eu também nunca te acertei. Mas tu em algum momento acreditaste que ia ser em março, não? Em algum momento... Não, em março, março, não. Março. Não. Não. O março do ano passado era impossível. Mas nunca pensaste tipo... Ah, é capaz até. Ou ah, se calhar. Não. O que eu achei? Por ti. O que tu achaste por mim? O ano passado é este? O ano passado. Eu acredito muito. Podia acontecer, mas não... Estou para a sério. Eu acreditei mesmo. Podia ter acontecido. Estou-te a perguntar e se nunca acreditaste. Maria, não acredito. É porque hoje tu também não és assim tão cêntica. Sim, mas eu tenho os pés na terra, percebe-se. Não sou como do bobo hoje. Vou um pouco. Pronto. Não aconteceu. Meninas que perguntam, não aconteceu. Vamos acabar a coisa com o março. Março. Vamos esquecer que março... Março não existe. Exato. É como Leiria, não existe. Mas ora, por falar em Março e em Leiria, que não existem, estava a dizer uma conversa que eu achei muito interessante e que queria explorar contigo aqui mais. Depois comentei contigo que concordaste comigo, mas acho que podemos falar mais sobre isso e aqui no episódio. Estava a dizer uma conversa. Porque assim, eu acho muito interessante conversar com rapazes. Vários rapazes. Porque assim, a perspectiva dos rapazes é sempre diferente da perspectiva das raparigas. Isto generaliza. Já sabemos que este podcast é um podcast de generalizações. Pronto. Portanto, vamos generalizar. E, portanto, os rapazes têm um pensamento mesmo muito diferente das raparigas. E estava a conversar com um rapaz sobre pôr pessoas em gavetas. Sobre-se até a gaveta. Pôr. Pôr pessoas em gavetas. Em gavetinhas. Sim. Deixá-las ali à marinar, à espera. E a nossa perspectiva é completamente diferente. E eu estava a dizer, convicta, e pô, vou corrige-me se eu estiver errada ou se não concordaste comigo. Porque podes não concordar comigo, Caruino Maia. Sim. Que é, quando uma rapariga, a nível de gavetas, ou seja, a nível de gaveta nem ao nível da... Ao nível da arrumação. Ao nível da arrumação em casa. Ou seja, o que é que consideramos gaveta? É ter uma rapariga na gaveta, toda a gente sabe o que é que é, não é? Só para dar aqui conto isto. Mas conto a Juliza-se que não. Pronto. Para ter uma rapariga na gaveta, ou um rapaz na gaveta, é um plano B. Sim. É ter ali um plano B, um plano C, um plano B. É tipo, agora não estou preparado, mas para aí um bocadinho, se calhar podes aguentar. Exatamente. Ou então, eu não vou querer nunca um compromisso contigo, mas estás aí na gavetinha, por cá, sexta-noite apetece. Exato. Isso. Sim, não precisa de ser só a sexta-noite apetece. Não, pode ser a quarta. Pode nem... Não, pode não. Não. Enferiados. Mas eu acho que pode ser, tipo, ou seja, há química com aquela rapariga, com aquele rapaz. Sim. Pronto, vamos analisar agora, pera-te-me a tua opinião. Mas é tipo, agora estou com outra, mas ainda não aconteceu nada com aquela. Sim, há várias hipóteses. Mas pode não ter acontecido, ou pode acontecer a sexta-noite. Sim. Deixar alguém de lado, mas ir alimentando, mas deixar de lado. Exatamente. É tipo a borda da pizza. Que tu não queres comer logo, mas pões no fim, ficas com fome e vais lá comê-la. É isso. Pronto. É igual. Pronto, pode ser assim. É a borda da pizza. Então, dá uma conversa sobre isso. E eu estava a dizer, era isso que eu estava a dizer, tipo, corrige-me se estiver errada ou se não concordares. Que temos uma perspectiva diferente de rapazes e raparigas, que é, as raparigas, eu acho, claro que se generaliza, não é malta, mas as raparigas não têm rapazes na gaveta. É verdade. Não achas? Por acaso, agora que estamos a falar, não, não tem. Pode já ter tido alguma vez ou outra, imagino, estamos a generalizar. Não, mas acho que... Porque eu acho que, no geral, as raparigas não têm rapazes na gaveta. Ou seja, as raparigas, no geral, sempre têm de reforçar. Mas, porque se tiverem também não há problema. Rapazes ou raparigas, as raparigas terem rapazes ou raparigas na gaveta. Sim, sim. Não tem nenhuma pessoa que lhes interesse, não é? Não, agora vou dizer rapazes que eu sou hetero. Sim. Não há mais jeito para pensar. Mas, não, não temos rapazes na gaveta. Tu, quando tens interesse num rapaz, e estás com ele, ou já tiveste com ele... Só estás com ele, só estás a pensar nele, e com sorte só estás a falar com ele. É verdade. É que nem sequer estás a falar com mais nenhum. É verdade. E a reagir a histórias, e a pôr like em amigos chegados, e não sei o quê. Sabes, quando tu tens interesse num rapaz, tu não tens outros rapazes na gaveta. É verdade. Raparigas não têm. Não com gordas. Pelo menos o estudo de mercado feito entre nós as duas. Exato, o estudo de mercado, a amostra de duas pessoas. Sim. Diz que sim. É verdade. Diz que não têm. Ao contrário dos rapazes, aparentemente. E ele estava, e na conversa, ele estava a discordar, e achava que não era assim, que não funcionava assim, porque temos sempre pessoas na gaveta, e é óbvio que os rapazes têm sempre, e a conversa foi mais um comprovativo disso, uma prova disso, que é, é óbvio que os rapazes têm sempre, mais que uma na gaveta. Depois não é só uma, tem mais que uma. Deixa-me só deixar uma nota. É engraçado estarmos a dizer isso, e depois julgimos isso quando nós falamos, não agora, mas estamos a surgir agora outra vez, que é, e depois disso, ou seja, os rapazes têm mais que uma na gaveta, ou têm pelo menos uma na gaveta, mas depois dizem que para nós é muito mais fácil arranjar gajos, do que para eles é arranjar gajos. Pois, não sei. Não faz sentido. Nada do que eles fazem é congruente. E pronto, lá está, eles têm sempre mais que uma na gaveta, que é uma coisa que também me deixa assim um bocado admirada, que tipo, que talento que eles têm, não é? Para gerir tantas comunicações em simultâneo, não é? E há rapazes, inclusive, que têm vida dupla. Mas nem vamos a esses. Mas não é. Como é que eles conseguem? Jure-lhe tantas comunicações, que vai uma no Instagram, vai uma no Bumble, vai uma no WhatsApp, depois está uma na gaveta de baixo, outra está na gaveta do meio, depois vai chocar as meias e confundes-te com a cor. Não, mas é engraçado, é esta discrepância, é, efetivamente, só eles é que deixam pessoas na gaveta. Eu acho, porque imagina, depois há aquela cena de, e eles estão, sei lá, estão com uma rapariga. Dessa deve ser tipo a primeira gaveta, a principal, deve ser tipo a, a gaveta principal. É o armário, é o armário, porque não há gaveta. Se calhar é o armário, pronto. E depois, pá, começam-se a fartar e vão começando a abrir as outras gavetas. Eu acho que, não sei, os rapazes têm uma necessidade de atenção, se calhar maior que nós, diria, não sei, não sei, nós temos necessidade de atenção e carência, etc. Sim. Mas eles têm uma facilidade em matar essa carência. Eu acho que nós, pá, se calhar estou a ser super injusta, mas eu acho que nós, pelo menos falo por mim, mesmo que seja carente, etc, prefiro, se calhar, matar essa carença com os meus amigos, tipo, passar tempo convosco e não sei o que, do que com um rapaz qualquer. E eles não. E eles vão sair, se este sábado pegam-no, mas já está. Pá, e se até gostaram dela, até ficou, até ficou na gaveta. Agora, e era, ah, e eu estava a dizer isto, porque eu acho que é verdade, que é, os rapazes têm sempre gavetas e mais que uma na gaveta e tudo mais, mas, e isto é que pode ser ou não polémico, mas que eu acho que é verdade, que é, quando um rapaz mete uma rapariga na gaveta, ela nunca vai ser a namorada dele. Nunca vai sair da gaveta. Ela nunca vai sair na gaveta. Isso é muito triste. Não achas? É que, porque quando é que tu sabes que estás na gaveta? Tu não sabes. Não sei se concordo. Nós não temos nenhuma amostra que prove o contrário. Mas não sei se concordo. Mas também, sempre que eu senti... Porque pode ser fases. Imagina, pode ser por fases, ou seja... Sempre que eu me senti na gaveta de alguém, que já senti mais que uma vez, sempre que eu me senti na gaveta de alguém, e eu queria claramente mais, nunca avançou. Pois. E por isso a conclusão que eu chego, dentro desta amostra, unipessoal, é que... Não, e se tu pensares racionalmente... Mas pode funcionar, Mariana. Não, pode funcionar. Não vou dizer nunca. Sim, pode funcionar. Não vou dizer nunca. Pode funcionar porque a fase de vida da... Imagina. Podes não estar preparado para namorar. Não, e não é só isso. Até pode... Sim, pode... Se calhar é só isso mesmo. Eu ia dizer... Estás com outra pessoa... Sim. Estás com outra pessoa, mas deixa a soltar na gaveta. Ou seja, começas com alguém... Estás com outra pessoa, mas dá-se uma perninha? Sim, dá-se uma perninha noutra. Ai, o que é isso? E depois acabas com aquela e já tens aquela disponível. Isso é horrível. Pois é, mas pode acontecer, sei lá, não sou. É horrível. Uma boa preferência própria. Mas o que eu estava a dar é racionalmente, pela lógica... Porque assim, quando tu gostas de uma pessoa... E também pode ser outra coisa, que é... Sim. Quando tu gostas de uma pessoa, gostas de... Já sabemos o que eu gosto. Quando tu gostas de uma pessoa, gostas... E não gostas. Ai, não estou preparada para namorar, vou a pô-la na gaveta, a marinar... Mas eu acho que não é só isso. Até eu estar preparado. Mas eu acho que não é só isso. Pai, não. Se tu gostas da pessoa, o teu impulso vai querer... Vai ser querer estar com ela. Não vai ser pô-la na gaveta. Ela vai passar automaticamente para o armário. Ela vai passar automaticamente para o primeiro lugar. Sabe? Para a roupa preferida. E as outras gavetas vão sendo fechadas. Acho eu. Estou a pensar mal. Não sei se estás a pensar mal, mas eu acho que é possível uma rapariga que esteja na gaveta... Virar namorada. Deixar estar na gaveta. Virar namorada. Sim. E eu também... Não estou a dizer que não é possível. Atenção. Também acho possível. Porque cá estamos a reduzir... Nunca havia acontecido. Estamos a reduzir isto a fases que as pessoas não estão preparadas para... E eu acho que não são só essas as situações. Em que é que consiste não estar preparada para namorar? Isso eu não sei. Não sei também. Pronto. Mas eu acho que não é... Pode ser fases de vida de não estar preparada. Pode ser fases de vida de indisponibilidade horária. Ou territorial. Ou territorial. Indisponibilidade territorial. Ok. Pode ser várias coisas. E deixas sempre na gaveta. Percebes? O que eu estou a dizer. Mas eu percebo o que estás a dizer. Mas... Ou pode ser... Mas a questão... Mas o que eu estou a dizer é o passo a seguir. Que é quando tu te sentes disponível. Ou quando tu queres namorar. Outra pessoa já deve ter saído da gaveta. Já foi. Porque quando nós nos sentimos na gaveta. Quando tu te sentes na gaveta... Mas o mal é nós ficarmos lá naquela gaveta. Claramente. Claramente. É o que eu estou a dizer por isso. Por isso é o que eu estou a dizer. Que a taxa de conversão de gaveta para namoro. Ou de gaveta para armário. Por assim dizer. A taxa de conversão da borda da pizza para a parte do peperoni. É pouca. Para a parte do peperoni. Ai! É pouca segundo aquilo que tu achas. Sim. Segundo o que me parece. Segundo a minha opinião. Parece-me reduzida. Mas sabes porquê? Porque nós depois. Nós sabemos. Nós demoramos. Nós somos trouxas e nós demoramos bastante tempo a saber que estamos na gaveta. Não demoramos, mas não queremos saber. Devia vir lá um briefing. Devia. Mas dizia. Olha, minha amiga, estás na gaveta. Certo. Agora escolhe. A questão é. Nós depois sabemos efetivamente que estamos na gaveta. Optamos por ficar lá. Mas depois levamos uma parte. Olha, fecha a gaveta uma vez. Fecha a gaveta outra vez. Fecha a gaveta outra vez. Ou então metem-nos meias com chuleio. Meias com chuleio. Meias com chuleio. Percebemos? Nós chegamos a um ponto que nos cansamos, amiga. E que passamos só. Saímos da gaveta. Claro. Isso é evidente. E não acordais mais nada com esse rapaz. Ah, sim. Até aí ficamos ao diálogo, inclusive. Mas eu acho, eu acho, sim. Sim. Mas eu acho que... Eu tenho refletimento melhor. Se calhar depois no próximo episódio voltemos com novidades. Mas porquê? Mas eu acho que é possível deixar estar na gaveta uma coisa. Amiga, eu também acho que é. Tipo, já concordámos com isso. Também acho que é. Não, tu dizes que não é. Eu também acho que é. Acho que é pouco provável. Acho que isso é exceção. Se calhar. Até porque eu não conheço ninguém, nenhum casal... Pá, também não sei a história de vida de todos os calhar. Eu não conheço assim nenhum casal que tenha um... Que ele tenha ficado na gaveta. Ou que ele tenha ficado na gaveta. Tipo, é que há de quando gostas. Talvez os timings não são os certos, mas não é por não querer namorar. Eu sei. Mas normalmente quando os timings são certos também não dão namoro. E eu estou a dizer isto com base nas nossas seguidoras e no consultório amoroso. E nas duas crianças. Na minha experiência, não. Na minha experiência, não. Sim. Na minha experiência, acho que nunca tive isso. Mas muitas vezes quando nós falamos do consultório amoroso, as raparigas... Estamos à mostra grande, até pessoas. Sim. E muitas dizem que... E perguntam-nos inclusive, é que é... Era amor, mas não era ao tempo certo. Isto é que acontece? É assim, pá, se não era ao tempo certo, se calhar também é que ela não era a pessoa certa para ti. Sim. Acreditas nisso? Sim. Que existe a pessoa certa na hora errada? Sim. Acreditas? Sim. Eu não sei, porque se for a hora errada, se calhar também não é a pessoa certa. Não, já vão começar o meu conteúdo. Achas tu? Acho eu. Sim. Achas que era a pessoa certa? Sim. Na hora errada? Sim. Eu gosto de notar a minha rada. Pronto. É que reflete. Sim. Estou brincando. É, mas sobre isso as gavetas foi uma conversa interessante. Foi, porque de facto nós nunca tínhamos pensado sobre isso. Não. Que temos perspectivas totalmente... Nós não deixamos ninguém na gaveta. E eu nunca tinha pensado sobre isso. Sobre nós não deixamos ninguém. Mas eu acho que não deixo. Também não. Nunca deixei ninguém na gaveta. Pá, mas imagina, isso é... Quem é que está bem? Quem é que está bem aqui? É que eu acho que não somos nós. Quer dizer, nós somos trouxas. Nós não deixamos ninguém na gaveta. Nós contemos o interesse de um rapaz. E desenganem-se. E depois eu estava a lhe dizer, desengana-te. Tipo, se a gaja está a falar contigo. É porque ela só está a falar contigo. É verdade. A probabilidade de ela estar a falar com outros gajos é minúscula. É verdade. Porque é tipo, se gostas dela, investe nela, por favor. Ou se a deixas na gaveta, avisa que a deixaste na gaveta. Não. Se a deixas na gaveta, eu não a deixo igual a só. Sim, ou isso. Ou comunica. Diz tipo, olha, não estou no tempo para namorar, mas queres continuar ou não. Não, tipo, deixa a liberdade do lado dela. Porque ela vai dizer que é continuar. Ou é só para dizer, tipo, é só para isto. Sim, se for só para... Com as noites mal dormidas. Sim. É pior, não é claro. Mas é isso. Nunca tinha pensado... Nunca deixei ninguém. Temos perspectivas diferentes. Olha, mas assim, eu admiro. Primeiro eles têm sempre plano A, plano B, plano C. Claro? Para todas as necessidades. Mas eles dizem que para nós é muito mais fácil arranjar do que é para eles. Eu acho isso injusto. Se isto acontece, acho injusto eles apergoarem essa firmação. Dizem que nós arranjamos rapazes. E o que também é mentira, desculpa lá, Carol. Porque nós, com a nossa amostra e com as nossas taxas e estatísticas, que temos bastantes, concluímos também que os rapazes são sempre os primeiros a arranjar namorado. É verdade. Namorado. Ou namorado. Quando acabam uma relação. É verdade. Quando acabam uma relação, o rapaz é sempre o primeiro a arranjar namorado. É uma coisa que me... Mas é verdade. É verdade ou é mentira? Aí em casa, que nos dão ouvir. É verdade. Eu acho que, por acaso, acho que é verdade. Não é. A maioria dos rapazes, quando acabam com as aulas, a maioria, o rapaz arranja primeiro. E a questão é... Será que ela já estava na gaveta? Ah, é essa a questão também. É essa coisa que eu estava a te dizer, que queria acontecer também. Já percebi. Não é que esteja na gaveta, tipo, está a namorar e está a pensar no outro. Não, mas os rapazes têm sempre alguém na gaveta, mesmo que nunca tenham falado com ela. É tipo... Pode ser isso. Os rapazes têm sempre aquela pessoa que é tipo, ah pá, nunca deu, nunca nos conhecemos, nunca nos cruzámos, mas aquela... Não, pode dizer, nunca deu. Aquela é uma gaja fixe para mim. É isso. Não é? Sim. Pensar aqui, já falávamos com meus amigos nossos que têm, tipo, essa gaja. Sim. Que é tipo, nunca aconteceu nada, não se conhecem, por acaso, se calhar seguem-se no Instagram ou, não sei. E pensam sempre, tipo, pá... Ou até se conhecem, mas imagina, há ali uma faísca, mas sabem que não vai acontecer porque os dois namoram ou não sei o quê. Sim. Mas não é, tipo, não é que ela acaba por estar na gaveta ou que não está na gaveta. Na gaveta, mas há aquela coisa... Mas se calhar se estivéssemos solteiros, mamá-los. Exato. Se estivéssemos solteiros ao mesmo tempo... Se calhar coisa. Os gajos têm isso, pá, eu não tenho isso. Se calhar só para isso. Ou seja, os rapazes são muito traços, ué. São muito traços, mas nunca estão com uma só. Ou nunca estão a pensar só num... É uma coisa muito... Mas somos nós também, não vamos verbalizar. Mas é verdade. Eu proposto que quem faz papel trouxa... Não. Iludida não. Palhaça... Pronto, terminamos assim este episódio. Ok, tens mais uma coisa a acrescentar. Não, gostei muito. Pronto, terminamos assim este episódio com esta reflexão. De que as raparigas são bastante mais... Trouxas. Ah, eu ia dizer fiéis. Também. Trouxa e fiel é mais ou menos sinónimo. É mais ou menos sinónimo. E ainda bem que eu prefiro ser... Trouxa. Trouxa. Somos trouxas com orgulho. Se tu que és rapaz e estás a ver este episódio... Não sei porquê que ainda estás aqui. Mas se tu que és rapaz e estás a ver este episódio... Sabe que ela se está a falar contigo... Ela só se está a falar contigo. Por isso, investe nela, seu favor. Ou se não queres investir, base-se só. Se não queres investir, base-se só. Porque ela só está a falar contigo. Não estás a ser extremamente egoísta. Se não bazares. Ou se não te suzeres com aquela base. É isto. Pronto, malta. Obrigada pela vossa companhia. Nós voltamos na próxima semana. Um beijinho grande e uma boa semana. Tchau.